Olha, meu irmão, tá pensando o que? Tu entra aqui na delegacia, tu tá querendo me afrontar, é? Eu sou delegado, meu irmão. Eu sou delegado federal. Tu tem documento aí? Tu tem documento? Se tu não tem documento, eu vou te enquadrar. Eu vou te enquadrar e vou te mandar lá pra cela, sabe com quem? Tu vai ficar com feijão, feijão. Tu conheces feijão. Feijão vai adorar te conhecer, meu irmão. Aqui é o seguinte, eu não te conheço pra mim, tu é vagabundo, mora na favela. Aonde? Cidade deus, Rocinha. É favelado. Favelado vai pra vala. É bandido? É bandido. É bandido. Bandido tem que ir pra vala. Agora, tem o seguinte, se tu, se tu me der um faz-me-ri, pá, a gente pode entrar num acordo, né, meu irmão? Tudo na vida tem um jeito. Pra tudo na vida tem um jeito. Tens um faz-me-ri? Ah, não. Um fudido. Então, meu irmão, não tem escapatória. Tu tá detido. Detido.